Eu já só quero tá contigo, porque isto tem sido uma vibe Eu sei que adoras o meu trip, com o flexo do puto ela cai Eu não entendi nada do que eu digo, não tu como flota da live Eu bicho nem sou convencido, já só te quero é de um caia Eu já só quero tá contigo, porque isto tem sido uma vibe Eu sei que adoras o meu trip, com o flexo do puto ela cai Eu não entendi nada do que eu digo, não tu como flota da live Eu bicho nem sou convencido, já só te quero é de um caia O flow fica lhes no ouvido, nunca digam que eu não consigo É tudo a chupar no meu dito, eu sei vou morrer numa crib Tô ouvido esses putos a baitar-me um estilo, acham que eu me vou dar por vencido Na neta eles falam, tentam me imitar, acham que eu não vou dar uma speed Boy the bitches no meu phone, é que eu só vejo pão, ninguém entende, tô num drone Pensam que o loner dorme, eu tô a gravar cada cima, a minha lente só capta foguéis Uma vez você me passa uma perna, é meus putos, mas vocês tão crazy E ninguém vai ter o meu sócio, não, quem sabe, sabe que eu sou boss Meu drink é comer como a fossa, nunca me digam que eu não posso Chegou a minha hora, com a guitarra do rover Eu já só quero tá contigo, porque isto tem sido uma vibe Eu sei que adorais uma trip, com o flex do puto ela cai Não entendem nada do que eu digo, não é tu como a flota da raiva Eu beijo nem sou convencido, já sabe que era ti um guy Eu já só quero tá contigo, porque isto tem sido uma vibe Eu sei que adorais uma trip, com o flex do puto ela cai Não entendem nada do que eu digo, não é tu como a flota da raiva Eu beijo nem sou convencido, já sabe que era ti um guy Eu não lhes vou dar ouvidos, não, não Eu só quero ter o meu beat na mão Curvas no barato, giros pela cidade Visos bem fumados, checo a cidade Visos tenho vários, tô a colecionar Casa cheia do meu beat Em dias de fogo eu tô lay-low Vou juntar até ficar rico Várias nossas tipo um rainbow Vixe, agora eu tô no topo Ainda assim me salvo pouco Eu não vou perder o fogo, não Vivo tipo uma rockstar Não vai ter ninguém igual a mim Tudo aquilo que eu quero é tá contigo Falei, mocha, não vou dar ouvidos Vai morrer em termo como drip Eu já só quero estar contigo Porque isto tem sido uma vibe Eu sei que adores o meu trip Com o flex do puto ela cai Não entendem nada do que eu digo Não é tu como a flota da raiva Eu beijo nem sou convencido Já sabe que era ti um guy Eu já só quero estar contigo Porque isto tem sido uma vibe Eu sei que adores o meu trip Com o flex do puto ela cai Não entendem nada do que eu digo Não é tu como a flota da raiva Eu beijo nem sou convencido Já sabe que era ti um guy Um guy Um guy Um bunting Transcrição e Legendas Pedro Negri